Música Tenho pressa pra chegar Pressa de ir pra outro lugar Sem que possa me sentir Dentro de uma folha que flutua por aí Pare de me perguntar Onde eu quero chegar Sinto que só quero ir Em cima de um tapete que flutua por aí Isso é uma loucura Isso é uma loucura Minha razão de existir É ter você sempre aqui Do meu lado e por que não Vem comigo num domingo Voar no meu balão Isso é uma loucura Isso é uma loucura Isso é uma loucura Isso é uma loucura Tenho pressa pra chegar Pressa de ir pra outro lugar No fim que possa me sentir Dentro de uma folha que flutua por aí Isso é uma loucura 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 E salva a loucura E salva a loucura Aplausos